E a gente começa com uma mensagem linda da mamãe de nossa Amélia, que completa 5 dias de vida hoje, assim como o Melhor da Noite. Fofurice, executando! Oi, Zeca e Glenda. Estamos aqui no Melhor da Noite, pra avisar que a gente já estamos em casa, da companhia da nossa filha primogênita, e que nós estamos curtindo esse momento em família. Uma boa noite a todos. A Amélia, tem exatamente a idade do Melhor da Noite. Exatamente a idade. 5 dias, cheia de saúde, com muito gás pro que vem por aí. Graças a Deus.